Francilene trabalha como diarista e tinha que estar cedo no trabalho. Como não sabia da novidade, não conseguiu embarcar. Às vezes eu trabalho tanto que eu não pego nem o celular, tem dia. Em Goiânia já está valendo a regra que restringe o embarque no transporte coletivo nos horários de pico. No início da manhã e no fim da tarde, o acesso é exclusivo para trabalhadores dos serviços essenciais. Até agora, 70 mil usuários se cadastraram no sistema. 40% trabalhadores da saúde. No cadastro feito online, o usuário precisa informar o CPF, área de atuação e anexar uma foto do documento que comprove a atividade. O acesso no sistema só é liberado se o cadastro for aprovado. Guilherme diz que fez tudo isso, mas não conseguiu embarcar. Eu já fiz, o RH da empresa já cadastrou todo mundo, isso aqui já é o comprovante, eu mesmo cadastrei já. A intenção da medida foi tentar diminuir a aglomeração no sistema de transporte coletivo da Grande Goiânia, que continuou superlotado, mesmo com os decretos de restrição. No primeiro dia da novidade, o movimento nos horários de pico caiu 40%. Mesmo assim, usuários registraram ônibus cheios e filas do lado de fora dos terminais e plataformas. Uma funcionária foi agredida por uma passageira. De acordo com a gestora do sistema de transporte coletivo, eventuais falhas devem ser corrigidas nos próximos dias. Essa medida só será bem sucedida com a adesão da população.